Hoje o nosso canal traz a história de uma grande cantora sertaneja, uma artista corajosa, destemida e talentosa que enfrentou inúmeras dificuldades ao longo do caminho. Seu amor pela música era tão poderoso que nada poderia detê-la. Vamos saber tudo o que aconteceu com ela quando fez parte das Marcianas com revelações impressionantes. Gelsina Camargo da Silva, conhecida como Geisibel, nasceu na encantadora cidade de Mangorê, no estado do Paraná. Em 1981, a jovem cheia de sonhos Geisibel embarcou em sua jornada musical para gravar o seu primeiro trabalho solo, pela renomada gravadora Itaipu. É a coisa mais sagrada que até hoje o mundo conheceu. No entanto, o caminho para o sucesso não se revelou uma estrada tranquila. Ela teve que enfrentar inúmeros desafios e superar obstáculos que pareciam impossíveis. Logo em seu primeiro disco, com a nova formação das Marcianas, a voz de Geisibel ressoou com uma intensidade inigualável. A canção O Porquê Brigamos estourou nas paradas musicais, sendo reconhecida com o prestigioso disco de ouro. Esse marco representou o primeiro disco de ouro da dupla e o segundo da carreira brilhante de Geisibel. No sucesso das Marcianas, no sucesso do... Sua presença cativante e seu visual único, aliados a um repertório impecável, abriram as portas para uma série de aparições em programas de televisão, conquistando os corações do público em todo o Brasil. Seu nome se tornou sinônimo de excelência artística, adornando capas de revistas e associado a grandes marcas. A trajetória gloriosa da dupla continuou com o lançamento de dois discos memoráveis. Vou te amarrar na minha cama, Icara, que seguiram os passos do primeiro álbum, mantendo uma qualidade inquestionável e um repertório excepcional. A participação de Geisibel como Marciana pode ter sido breve, mas seu impacto foi imensurável. Em apenas sete anos, elas conquistaram corações e se tornaram uma das duplas mais populares de todos os tempos. Em 2019, Geisibel e Celina se reuniram novamente, trazendo à tona a magia e o encanto característicos das Marcianas. No entanto, em meados de 2020, com palavras carregadas de emoção, Geisibel anunciou o fim definitivo dessa colaboração excepcional. Apesar de grandes momentos vividos por Geisibel na dupla, a cantora passou por muitos momentos negativos dentro das Marcianas. Vamos ouvir agora o relato da cantora sobre tudo isso. Das Marcianas, das Marcianas. Mais uma vez eu quero dizer que eu não quero expor ninguém, eu não quero pautar minha carreira em cima de fofoca. Porque a fofoca passa, amanhã vem outra. E o que eu sou? A artista, o dom que eu tenho, o amor que eu tenho pela música, né? Onde fica? Mas eu vou contar o que for possível pra vocês, que eu acho que vocês merecem. As pessoas gostam de saber, né? Houve muita especulação. Eu tô dizendo lá na primeira vez que eu saí das Marcianas. Houve um papo, eu acho que vindo da Celina. Ah, e a Geisie saiu pra casar. Mentira. Tá bom? Eu saí das Marcianas por outros motivos. Eu tava chateada. Porque eu tava magoada. Porque eu tava cansada. As coisas que aconteciam lá. Da convivência, da falta de empatia, da falta de amizade, da falta de humildade. Pra chegar, conversar, trocar ideia, não me ouvir. O pouco que me ouviram deu certo. Quando me chamaram, eu tava preparando um repertório. Isso é muito importante. Eu estava preparando um repertório pra gravar sozinha, minha carreira. E nessa, de ir pra lá, eu levei a ideia de gravar a música Por que Brigamos? Porque estava no meu repertório. A Celina conta uma história que ela tava não sei onde. Que o mendigo falou pra... Oh, por que você não grava a música da Diana? Cara, sinceramente, eu nunca vi isso, não. Eu levei a ideia da música Por que Brigamos? Porque não havia reconhecimento, gente. Nunca houve, sabe? Nunca houve reconhecimento disso. Então, eu quero trazer isso a público. Eu tô tentando, batalhando na minha carreira solo. Tô bem. Tô vivendo um momento pleno, feliz. Comenta pra gente saber o que vocês acham de toda essa história. E se você quiser saber a história completa sobre a carreira da cantora Jezebel, é só acessar esse vídeo que deixamos aqui na tela final. Desde já, muito obrigado. E contamos com todos vocês aqui na próxima história. Tchau, gente.